Eu vou te mostrar uma mágica chamada juros compostos, é uma mágica que existe no mundo real. Imagina que você passou a vida toda juntando dinheiro e em algum momento você conseguiu juntar 10 milhões de reais. Cada 10 centavos desse equivale a 1 milhão de reais. E você investe isso a um juro de 1% ao mês ou 12,68% ao ano, é a mesma coisa, tá? E significa o seguinte, por mais que você gaste esse dinheiro aqui, vamos supor que você tirou uma moedinha dessa, trocou em 10 moedinhas de 1 centavo, você vai gastar. Nesse mês, até o fim do mês, você gastou essa moedinha, que equivaleria ali a 100 mil reais. No mês seguinte, você vai ter exatamente a mesma quantidade, mesmo que você tenha gastado, porque você ganhou 99 mil. Então você poderia comprar, sei lá, um iPhone, fazer uma viagem para o Pão de Açúcar, um Apple Watch, e você continuaria tendo o mesmo dinheiro que tinha no mês anterior. E quanto mais você não conseguir gastar 99 mil, mais rico você fica, mesmo gastando uma quantidade grande.